Meu caro presidente Moisés, quero saudá-lo, cumprimentar os vereadores, cumprimentar os meus colegas de trabalho aqui da Câmara Municipal, cumprimentar a imprensa, as pessoas que estão no plenário e saudar você, especialmente que está em casa nos assistindo. Presidente, eu confesso que eu estou bastante aliviado. Há um tempo atrás, eu apresentei aqui na casa um projeto de lei que criava o Dia do Astronauta Brasileiro. O projeto foi aprovado por unanimidade aqui na casa, mas sofreu muitas críticas. E muitas daquelas bem ácidas, fazendo chacota com as nossas ideias, com as nossas vontades. Hoje, em que a missão centenário completa 10 anos, eu vejo como a Câmara tomou um passo importante. Porque aquela lei, vereador Moisés, lembra que todo ano, no dia 29 de março, a gente tem que se orgulhar do país, se orgulhar do brasileiro, se orgulhar da educação, se orgulhar, porque a gente tem um representante que tem todos esses valores. E Bauru fez uma grande festa para comemorar os 10 anos da missão centenário. O poder público participou, mas nós tivemos a força grande do exército, a força grande da marinha, da aeronáutica, todas as nossas entidades, todas as nossas escolas, o Rotary, o Lions, a maçonaria, todos deram as mãos, porque a educação, o motivo desses 10 anos, unem os brasileiros. E eu me lembro dos críticos de plantão dizendo assim, olha, todos os astronautas vão comemorar o dia 29 de março. Quantos astronautas a gente tem que o vereador precisa fazer uma lei? Não, o vereador não fez uma lei para o astronauta, o vereador fez uma lei para todas as crianças, civicamente, terem um motivo de orgulho, de saber que a gente tem bons brasileiros, tem heróis, tem bons modelos. A lei foi feita para as crianças, a lei foi feita para as escolas, terem um porquê todo ano, no dia 29 de março, se orgulhar, comemorar. E foi uma tarde, Moisés, muito, muito importante, muita presença de crianças se inspirando, curtindo, podendo falar com o nosso astronauta, e dessa vez, ainda de presente, a presença de uma astronauta mulher, o que é mais raro ainda. e ela pôde falar para as crianças, uma astronauta americana, uma médica, que já foi três vezes ao espaço, pôde alimentar os sonhos das crianças de também quererem ser astronautas, de também quererem estudar, de também quererem acreditar nos seus sonhos. E isso me anima, isso me motiva, inspirar as pessoas e inspirar gerações. Por isso, eu queria parabenizar o astronauta Marcos Pontes pela comemoração dos dez anos da missão Centenário, estender um agradecimento enorme a todos os voluntários, aos mais de 200 voluntários, tanto do poder público, quanto da iniciativa privada, que foram lá trabalhar para termos um motivo do que comemorar, num momento tão tenso do país, tão crítico, em que os brasileiros, muitos estão deixando de sonhar, é bacana ver a criançada batendo palma para o Exército, batendo palma para a Polícia Militar, a Polícia Militar podendo mostrar o seu trabalho, o Águia presente, fazendo apresentações, ou seja, todo mundo ali envolvido em construir um Brasil melhor, em construir o sonho de cada criança, em termos um país que nós merecemos. isso me anima. E essa bandeira da educação sempre foi o caminho que eu trilhei, sempre foi o caminho que eu segui, e eu quero continuar fazendo isso, acreditando, tendo bons motivos na educação, tendo bons motivos, bons brasileiros, para que a gente possa se inspirar. E os críticos que sempre existem e fazem parte da cultura, de criticar, que continuem criticando as nossas ideias, mas que a população dê a resposta de que vale a pena continuar com essas ideias, vale a pena acreditar nos nossos sonhos, e vale a pena continuar tendo boas ideias. Então, senhor presidente, eu desejo mais uma vez parabenizar o Nacional Tamarcos Pontes e aproveito para desejar uma excelente reunião a todos os vereadores. Muito obrigado.